Olá, tudo bem? Eu sou Dino Moczani, organizador do 5º Encontro Nacional de Consultores, Coaches e Palestrantes, diretor do Portal Consultores e da Moczani Consultores Associados. Este ano, nós decidimos por quatro palestras que tem como mote central, como assunto central, Brasil e agora, mas principalmente o que é que eu faço da minha vida profissional, que rumos que nós vamos tomar do ponto de vista de país e do ponto de vista pessoal nosso, profissional, em 2015, 2016, 2017 e os próximos anos. Evidentemente com a mudança, com as eleições, a mudança relativa no governo, que vai precisar acontecer, não há como não haver grandes mudanças pela frente nos próximos dois ou três anos. O Brasil, no caminho que está andando, não é possível continuar e nós vamos ter para isso três convidados muito interessantes. Um é o Ernesto Haberkorn. O Ernesto é fundador da TOTOS e um empreendedor por natureza. O Ernesto já passou longe dos 70 anos e nos dá um exemplo de vida, primeiro como empreendedor e segundo como pessoa e as dicas dele vão ser muito preciosas para sua vida profissional, mas para sua vida também pessoal, porque afinal de contas, em 2015, a gente vai trabalhar e vai viver, vai fazer as duas coisas de uma maneira talvez nova. O segundo palestrante é o Ricardo Piovain. O Ricardo Piovain é um guru na arte de transformar conhecimento em serviços ou em produtos, ou seja, monetizar aquele conhecimento. Todos nós conhecemos mais do que alguém, mais do que muitas empresas sobre algum assunto. E o Ricardo vai nos falar durante uma hora e meia sobre como transformar esse conhecimento em produtos, serviços, de preferência em receitas recorrentes. Quer dizer, aquela receita que você gera uma vez o produto ou serviço e depois se beneficia disso por muito tempo. A terceira palestra é do Valdir Aguinello. O Valdir Aguinello ocupou por oito anos cargos públicos muito interessantes. É assessor da presidência de uma ou duas empresas estatais. É profundo conhecedor do panorama político, social e econômico e deve nos dar dicas interessantíssimas sobre esse cenário todo no qual nós vamos estar envolvidos no ano que vem. Eu vou fechar esse debate todo de um dia fazendo um balanço de segmentos, áreas e oportunidades para o ano que vem. Nós sabemos todos que o Brasil não está indo bem, absolutamente não está indo bem. Mas quando as coisas não vão bem, elas podem também ser uma excelente oportunidade de negócio. Só que nós temos que repensar aonde é que estão os negócios. E é isso que eu pretendo fazer no final do dia, das quatro horas por aí em diante. E a gente vai fechar o dia lá pelas cinco e meia, seis horas com um happy hour e uma degustação para fazer network principalmente, conversar com os palestrantes, conversar entre consultores. Vêm consultores de vários estados do Brasil e eu acho que vai ser uma oportunidade bastante interessante. Nós já estamos no quinto ano. Nós não estaríamos já no quinto ano se o evento não tivesse sido um sucesso nos anos anteriores. Então eu te convido para vir. A inscrição você pode fazer aqui no site mesmo e a gente te aguarda na quinta-feira. Até lá e boa viagem para quem vem de outros estados. Tchau.